A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente boa que nos assiste no nosso canal Está aqui, olha Estamos trabalhando Estou com a minha esposa, ela está aí filmando Nesse momento ela não pode sair na filmagem Está bem à vontade aqui, graças a Deus E eu estou aqui pessoal Hoje é exatamente dia 19 de maio Eu vim visitar aqui os parentes da minha esposa Aqui em Fortaleza Amanhã eu viajo para Sobral Para continuar visitando os pais da minha esposa E, mas é assim Por ontem, esses dias Viajando E trago a bordo o meu computador A minha máquina Aqui, olha Mostra aqui, filho Meu computadorzinho, bem simplesinho Minha ilha de edição Está aqui Então ele anda comigo Tá Ele anda comigo porque Eu estou Exatamente Já no dia 19 de maio Como eu falei E a previsão De lançamento Está bem próximo Então é Viajando E trabalhando E eu estou aproveitando aqui Gravando esse vídeo Certamente a pré-venda já está Em andamento Aliás, a pré-venda já terminou Já enviamos os filmes Você já talvez até assistiu aí na sua casa É exatamente essa cena aqui Que eu estou editando Foi gravado hoje à tarde aqui Aqui mesmo, onde eu estou E é claro que a cena Ela Ela É No texto do filme Ela significa que eu estou Em um lugar que não é Fortaleza, claro É Se é os truques Das edição Mas até aí tudo bem O importante é que você está assistindo Acredito que você está gostando Mas dizer para você que não é fácil Dirigir Atuar Editar Vender Fazer tudo sozinho Não é fácil É também que eu tenho Do meu lado Essa companheira aqui Muito forte Firme Que sempre me ajuda E é muito importante para mim A companhia dela E esse mês Nós vamos completar Quantos anos de casado Fih? 29 29 anos de casado Ela parecendo uma jovem E eu já tudo velho Mas é isso aí Estamos aqui para agradecer a Deus Meus amigos Eu quero dizer a você Que ainda não comprou Raiz do Sertão 2019 Que você compre Que você reconheça O quanto é difícil para nós E é só você entrar em contato conosco E adquirir A temporada 2019 Um abraço Deus abençoe Que você reconheça Se inscreva. 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 Se inscreva.